Música 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 Recebam o cachorro louco Obrigada. 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 Deixa eu ver se tem que abrir. Deixa eu ver se tem que abrir. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vamos lá. 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 Começou. Vai. Vai. Marrocao. OK. CIDADE NO BRASIL Calma, calma, seu choro. Vou pegar a mão por cima essa, hein. Agora, agora. Boa, Davi. Boa, Davi. Bota o joelho nele. Muito bom, tá? Davi, deixa a luz. Bota a mão nele, Davi. Bota a mão nele, Davi. Bota a mão nele, Davi. Debaixo o chico. Vou torcer. Bota a mão nele, Davi. Não, não, não. Não, não, não. Calma. Calma. Vamos, Davi. Vamos, vamos querer. Vamos, vamos, vamos. Fica braço pesado, Eduardo. Vamos ficar braço, Pedro. Agora, agora, agora. Trabalha, desempenho. Trabalha, desempenho. Agora, você. Corre. Vamos, vamos. Ai, eu acho melhor agora. Agora, a cabeça está aqui. Não, abaixa a cabeça. Basta a cabeça! Basta a cabeça! Vem! Basta a instação! ega! Velemos! Vamos! Coloca! Coloca! Coloca alguém! Coloca! 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 Prazer em curto! A bola aqui! Agora! Agora! Noé! Chegou, Davi, não abaixa a cabeça, Davi. Vez segura, Davi. Vez segura, Davi. Vez segura, Davi. Calma. Calma. Vez segura, Davi, vai chegar. Valor para o gost parlamentar. Vez segura. Vez segura. Temos seis. Saiba, saiba. Pega! Pega, fica! Boa! Calma! 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 Deixa eu atirar o primeiro, Dabu! Bora agora! Pisa, Dabu! Pisa, Dabu! Vou pegar a buchista também, Dabu! Pega o bucho dele, Dabu! Pisa! Vai ficar a mão, Dabu! Vai ficar a mão, Dabu! Vamos continuar! Agora tá aqui, Dabu! Vai, espira! Espira aqui, Dabu! Espira aqui, Dabu! Espira aqui, Dabu! Vamos, vamos, vamos! Olha o joelho, Dabu! Cuidado com o joelho, não! Você tá grinchando! Vamos, vai! Calma! Calma! Boa, Dabu! Boa! Boa, Dabu! Boa, Dabu! Vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos! Tá entrando o seu jogo agora! Agora tem o que pegar, Dabu! Agora, filho, pegue! Agora! Ele levou o pé, Dabu! Pega direto! 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 Boa, 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 aí! Boa, Daniel! É o último round! Cachorro! É cachorro! Boa, é isso! Agora! Agora, pull a risa! Que a brê-la é o outro! Boa, Daniel! Falei, da fete,ENTEM! Agora, ponte! Boa, Daniel! Boa, Daniel! A Kéo vai curtar! A Kéo vai curtar! Vai dar uma, o Dabit! É não! Vamos, Dabit! O Ribeira tá acabando, tá acabando! Vai ficar com a Kéo! A Kéo vai curtar! A Kéo vai curtar! Olha aí! A Kéo vai curtar! É um dia! A Kéo vai curtar! Vai, vai! A Kéo vai curtar! A Kéo vai curtar! Davi, movimenta no fundo. Guarda Davi, aguarda. Segura Davi. Vem na frente. 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 Agora vamos. Pega, Davi. Pega! Vamos, vamos, vamos Davi. Vamos Davi. Dá chegou aqui. Vem na frente. Feito aqui, velho. Vamos, Davi. Vou, vou... Dá palco. Tá acabando. Vai acabando. Vem Uia. Vamos Davi. Com a vantagem de! Vai em segunda gente! Vai! Coloca! 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 E aí, gola! E aí, joga! Ai, joga! E aí, joga! Boa, vai! Olha! E aí, joga! E aí, joga? E aí, joga! Boa! E aí! Boa! 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 Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não.